Tem bastante companhia, olha aí pessoal, a gente pesca até assim, olha que bonitinha. Olha aí pessoal, pegou, pegou, vamos ver o que que é, pegou em cima, olha aqui ó, olha ali ó, essa nós vamos medir se conseguir tirar, vamos ver, vamos ver, vamos ver, meu pai é monstro, é monstra, é monstra, meu pai, vem, 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 é monstra, é monstra. É monstra, calma, 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 pegou, não, 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 o frio pessoal, é frio nesse estado né, os peixes não querem saber, agora nós temos lá em cima outro tipo de bichinho ó, olha lá o que que tem lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Às vezes a gente não dá sorte né pessoal pescaria é isso mas o intuito dessa pescaria realmente para vocês hoje é isso a gente curtir as belezas no campo como é bonito isso aqui é um lugar nativo né um lugar com muita mata muitos animais realmente é um lugar abençoado né então junto com a pescaria esse junto com a pescaria esse lugar realmente é magnífico né e peixe a consequência sempre digo peixe a consequência da nossa busca a gente vai atrás dele mas nem sempre a gente consegue capturar então fiquem aí ó essas imagens aí ó lindas que é que é esse lugar aqui ó e tendo peixe a gente vai sempre colocar aí para você tá mas nesse período do ano realmente a pescaria ela é um pouco prejudicada né tem dias e dias a gente tem que escolher um dia a dedo para poder ter sucesso na pescaria tem que pegar fujo boa tem uma água que as feijas estão frias e consequentemente a gente consegue ter mais mais captura e vamos adiante vamos lá vamos para a próxima pessoal nessa fala aí tinha umas quatro traíras a gente começou a trabalhar com um frode ali agora bem rasinho achando que elas iam atacar então elas fizeram ali um rebojo ali ó como dá para ver no vídeo mas elas não vieram não consequência do frio né pessoal esse frio aí o metabolismo dela complica né elas não não ficou ativa não e aí não aconteceu nada tá mas quando eu toquei o frog ali nossa deu muito movimento ali nessa vala mas não não aconteceu nada vamos adiante vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uma companhia para pescaria, pessoal. Olha aí. Alguma companhia. Daria um bom almoço, né? Olha aí. Tem umas mais gordinhas, mais magrinhas. Quem não gosta de um cordeirinho? Olha aí. Ô, gurizada. Quero fazer companhia para pescaria. Vamos lá. Gurias, gurias. Vamos, dale. Vamos lá. E o sapatei? E o sapatei? Ela deu dois botes e pegou no rabo. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha o tamanho. Olha ali. Olha aí. O que é isso? Música Vamos lá. 49, 49, certinho, olha aí, quanta vida. Então é isso, pessoal, pescaria de hoje foi isso aí, um belo passeio pelo campo aí, né, que vocês puderam ver. Então é isso aí, fica o convite aí pra galera, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aí, coloca um comentário e venha fazer parte da família Hot Fish Brasil. Grande abraço a todos!